O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para o escutar. Porém os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, este homem acolhe pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao pai, pai dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu a herança, os bens entre eles. Dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para uma vida desenfreada. Quando gastou tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. Ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho ao homem do lugar, que o mandou para o seu campo para cuidar de porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse, quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui passando fome, vão-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ter chamado teu filho, traste-me como teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse, pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ter chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. E coloquei um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer o banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, é teu irmão que voltou. Teu pai matou no ovilho gordo porque recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai. Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes no cabrito para eu festejar com meus amigos. E quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo. E tudo que é meu, é teu. Mas era preciso festejar e nos alegrar. Porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Hoje estamos celebrando, irmãos e irmãs, o quarto domingo do tempo da quaresma. E o quarto domingo tem essa nota especial, esse tom especial de ser um domingo da alegria. da alegria, até a roupa do padre muda de cor, deixa de ser esse roxo fortão aqui, escurão, para ser um tom mais claro. Era para ser rosácea, viu? A cor que é essa aqui? Laranja? Salmão? Mas está bom, não é? Já dá para dizer que é um domingo diferente de todos os outros domingos. Por conta dessa alegria, da alegria da Páscoa. Já está próxima a Páscoa. Daqui três semanas, vamos começar a celebrar a Páscoa. Vamos estar celebrando o domingo da ressurreição do Senhor. É uma alegria poder fazer essas experiências. E quando a gente celebra, nessa alegria do quarto domingo, também celebramos a alegria mais profunda, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Conhecer, saber, tocar, experimentar, sentir o amor de Deus. Deve fazer o que conosco? Trazer uma grande alegria. A alegria desse menino, desse jovem, que volta para casa. A alegria de receber de novo o abraço do Pai. A alegria de receber do Pai o beijo. A alegria de ser acolhido. A alegria de ser amado. A alegria de poder de novo celebrar, estar junto do Pai. E o Pai é Deus. Deus nos ama. Nos ama. E Deus tem um amor, tem um amor extremamente apaixonante por nós. E o amor de Deus é até um amor meio doido. É meio doido o amor de Deus. É o amor do Pai. O Pai, por exemplo, aqui do Evangelho, que o filho pede, e ele faz o que o filho pede. E o filho não pediu pouca coisa. O filho pediu algo muito, grande, extremamente significativo. Extremamente arriscado. Ele pede. O que ele pediu? Dinheiro. Pediu o cartão de crédito com a senha. Pediu os bens, todos os bens, que era a minha parte. Estou cansado de ficar nessa família. Estou cansado de ficar nessa casa. Não quero mais responder ao senhor. Estou cansado. Todo mundo me pede para trabalhar, para fazer as coisas, para ajudar aqui, para ajudar ali. Não é, Matheus? Para arrumar o quarto, para guardar os brinquedos, para colocar o lixo lá fora, para cuidar do cachorro, para cuidar do gato. Estou cansado. Pede para dividir as despesas da casa, pagar a luz, pagar a água, pagar a internet, comprar o gás, que está no mercado, abastecer o carro, nesse combustível tão caro. Estou cansado de ficar. Estou cansado disso. Eu quero ter a minha vida. Só que, pediu dinheiro para quem? Para o pai. E o pai deu? Loucamente, deu. Deu. E Deus, irmão, meu irmão, minha irmã, trabalha assim com a gente. Nós, nossas zonias, nossas loucuras, Deus deixa a gente ir embora. Talvez você, como pai e mãe, não deixaria esse menino. Ia tentar até no fim. E não me dar o dinheiro. Quer ir? Vai, mas vai sem dinheiro para ver se você vai. Mas o pai deu todos os bens. Tudo que era dele, ele pegou e foi. Deus também trabalha assim conosco. Deus deixa a gente ir. Deus permite a gente ir embora, pegar nossas coisinhas, e o nosso bem maior e o nosso bem maior e a nossa vida. A nossa herança maior e a nossa vida. Deus deixa a gente fazer o que a gente quer com o nosso bem maior. A nossa vida. Deu certo isso? Terminou bem? É, o final foi feliz, mas primeiro ele se lascou. O menino que se lascou. Colocou a vida em risco. Gastou tudo, atrapalhou tudo, fez tudo errado. E ele volta. O pai deixa, eu sempre fico pensando na minha Lex Orandi, na Lex Divina, sempre que eu medito esse texto, nunca consegui sair desse pensamento. Sabe por que o pai deixou? Essa é a minha meditação pessoal. Sabe por que o pai deixou o menino ir embora? Esse jovem sair de casa? Por duas coisas. Porque o pai confiava na educação que tinha dado esse menino. O pai confiou nos valores, nos princípios, em tudo aquilo que ele ensinou. A vida, a santidade, a honradez, o bril, a hombridade, o pai tinha ensinado essas coisas para ele. Como Deus também confia em nós. É o mesmo sentimento que Deus tem por mim e por você. Deus confia em cada um de nós. Por causa dos bens que ele nos deu. Da santidade, do batismo, dos sacramentos. Isso tem efeito na vida da gente. A gente pode até negar, a gente pode até deixar para lá um pouco. Mas isso está lá. Está lá. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você vive essa experiência com seus filhos, que já não estão mais na sua casa, e talvez esteja na sua casa fisicamente, mas não participa mais das coisas da sua casa, já não responde mais àquilo que você pensou, àquilo que você desejou, àquilo que você quis. tenha certeza, ele vai voltar. Ele vai retornar para a experiência mais profunda, porque ali tem amor, ali tem verdade, ali tem santidade. Ele vai voltar. Como menino do evangelho, como jovem do evangelho, volta para a casa do pai, todos aqueles que foram amados, aqueles que receberam a santidade, os princípios valores, todos voltam, um após o outro. É preciso orar, é preciso confiar nisso, confiar nisso, é preciso esperar. E o pai sempre esperou a volta do filho. Interessante, que não foi o criado, não foi nenhum funcionário, não foi nenhum amigo, não foi a mãe, e nem foi o irmão mais velho que viu o filho voltando. Quem viu o filho voltando? O pai. Porque ele esperava, confiava e esperava que esse menino iria voltar um dia para casa. Por quê? Porque estava sem nada? Não. Porque sabia onde estava tudo. Tudo que ele precisava. Porque nenhum, meu irmão, minha irmã, esse menino vai fazer a experiência de qualquer jovem hoje, que vai por aí, ou qualquer pessoa que vai também por aí, que abandona a igreja, abandona princípios, abandona os valores, abandona o cristianismo, abandona o bem, abandona a verdade, abandona a santidade. Vai por aí. Vai atrás de ser amado. E vai, e vai, e muitas vezes se permite, receber tantos abraços, receber tantos beijos, mas nenhum abraço, nenhum beijo, é tão verdadeiro, tão profundo, tão curador, tão restaurador, tão libertador, quanto o abraço, e o beijo do pai. Ele volta por isso. Ele volta, para de novo, experimentar, e se renovar, e se restaurar, no amor. Quero pedir nessa noite, que o senhor nos ajude, a sempre voltar, aqui, sempre. Quem de nós, já não se, tocou por aí afora? Quem de nós? Todos nós. Nossa loucura, mania, temosia, nossas rebeldias, nossos enganos, equivocadamente, vamos para cá, vamos para lá, nos perdemos um pouco, nos satiamos, nos machucamos, estamos de volta, na casa do pai. Porque sabemos, o que temos aqui, temos uma festa, cada missa, a cada celebração, é sempre uma festa. Deus prepara para mim, Deus prepara para você, uma festa. Te acolhe novamente, te recebe novamente, e te dá uma festa, a festa da Eucaristia, a festa da comunhão, que vamos receber. A gente escutou, na primeira leitura, que o povo, depois que foi retirado, do Egito, foi retirado, das casas da escravidão, agora, pode comer, não come mais do maná, mas come, os frutos, da terra, e a gente vai comer, do fruto, a gente vai comer, para se alimentar, de Deus, mesmo, Eucaristia. É este o banquete, que o Senhor prepara, em cada missa. É este o banquete, que Deus, reserva para mim, e para você. O abraço, o beijo, a acolhida, e a festa. Porque nós estamos, aqui. O pai, ama, cada um de nós. e o pai quer, cada um de nós, na sua casa, na sua presença, na sua experiência, de amor. Que o Senhor, nos ajude, a tocar nosso coração, nesta noite, para renovar, este amor, sentir, este amor, fazer, a experiência, da misericórdia, do nosso Deus. E como é bom, estarmos aqui. O Evangelho, também nos fala, da postura, do filho, mais novo. Do filho, mais velho. Filho, mais velho, muitas vezes, a gente fica também, tem uma atitudezinha, igual do filho, mais velho. Mas não te importa com ele. Ele está fora, ele está fora da casinha. Não é, não é a atitude, que deve ser a atitude, nossa, de cristãos, e sobretudo, dos que estão, há mais tempo, na igreja. Os que estão, há mais tempo, na comunidade. Os que estão, há mais tempo, aqui. O mais velho, fica lá de guarda, esperando, para apontar o dedo, para julgar, para condenar. E ele nem fala, que é o irmão dele. Esse teu filho aí. E o pai fala, não é teu filho, não é meu filho, é teu irmão. Ela é preciso, celebrar, porque ele, está aqui de novo, no meio, de nós. que a nossa comunidade, se abra, que a nossa paróquia, os grupos, pastorais, movimentos, se abram também, para acolher, 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 abraçar, amar, senão, a gente vai ficar, igual o filho, o mais velho, reclamando um cabrito, tudo, o Senhor já te deu, o Senhor já nos deu, todas as graças, e bênçãos, somos abençoados, somos amados, e a gente está brigando, por causa de um cabrito, não é um absurdo? Não é um absurdo? É um absurdo, mas às vezes a gente fica ali, não percebe, a graça, a bênção, como Deus nos conduziu, todos os bens, que o Senhor já nos deu, e a gente fica requerendo, um cabrito? Mas é a alma, muito pequena, e o pai orienta ele, vamos celebrar, vamos nos amar, vamos nos acolher, e fazer essa experiência, só mais uma palavrinha, e termino por aqui, hoje eu deixava, você ia longe, mas não dá, só mais uma palavrinha, às vezes, na nossa experiência de fé, às vezes, na nossa volta, às vezes, na nossa participação, na igreja, sim, a vinda da nossa missa, a vinda, nas comunidades, a vinda nos grupos, a vinda, a nossa experiência religiosa, numa comunidade, às vezes, a gente pode também, ficar chateado, ficar, importunado, desconcertado, porque, mas às vezes, a gente não foi, acolhido direito, porque às vezes, a gente chegou no lugar, e só tinha irmão mais velho, apontando o dedo, isso pode nos afastar, da casa do pai, mas o menino, o jovem, ele não estava nem aí, para aquilo que iriam dizer dele, se ele fez certo, se ele fez errado, se ele teria que devolver o dinheiro do pai, ele não estava nem aí, para o irmão mais velho, só interessava, o amor do pai, ele encontrou? sim ou não? encontrou, ele encontrou o abraço do pai? encontrou, ele encontrou a misericórdia? encontrou, meu irmão, minha irmã, quero dizer uma coisa, nós somos todos feridos, e a pandemia, acabou de, né, dar a última facadinha, para ferir, nossos afetos, ferir, nos ferir, ferir, as nossas relações, a gente está bastante carente, todos nós, a começar pelo padre, carente, e às vezes, a gente fica esperando, um oi, um obrigado, esperando, uma visita, esperando, um telefonema, lógico que é maravilhoso, viu, é maravilhoso, oi, obrigado, boa noite, bom dia, como você está, isso é maravilhoso, mas nem sempre, acontece, na hora, e acontece do jeito, e no volume, que a gente gostaria que acontecesse, não acontece, para que você não se perca, na sua caminhada, com Deus, na sua história, de salvação, na sua experiência, com o amor de Deus, se preocupe, só com o, pai, vem aqui, para estar, com o pai, se o irmão mais velho, ficar te criticando, diga, dá de homem para ele, pode dar de homem para ele, está apontando o dedo para você, dá de homem para ele, porque quem você encontrou, o amor, do pai, do que você precisa, do que eu preciso, Edivan precisa do que, do abraço do pai, e esse abraço, eu tenho, esse abraço, você tem, esse beijo, você tem, essa acolhida, você, tem, que o Senhor, nos ajude, nos faça, abrir a alma, abrir o coração, para ficar, só, com ele, e na sua presença, renovar as nossas forças, renovar as nossas energias, renovar a nossa fé, restaurar, todos os nossos valores, todos os nossos afetos, glória ao pai, ao filho, e ao Espírito Santo.